E no vídeo de hoje eu vou trazer uma resenha muito aguardada aqui para vocês, uma resenha muito pedida, e é do perfume Glorious, da Valentino Viegas, perfume que tem como inspiração olfativa o Haltane, ou Haltane, de Parfums de Marly. Mas afinal, será que o perfume é tudo isso que eu falei? O perfume realmente sustenta essa hype toda? E aí, será? Eu vou trazer tudo isso e um pouco mais nessa resenha. Não deixe de assistir até o final. Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas. Sandro na área. Sandro por aqui. Sejam todos bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez, se esse for o caso. Se você está me vendo aí pela primeira vez, caiu aqui no canal de paraquedas, é um prazer ter você aqui no canal. Muito prazer. Eu sou o Sandro. Sempre tento trazer aqui as minhas percepções pessoais, né? Claro. Meu gosto olfativo em cima de alguns perfumes mais exclusivos, pouco comentados, perfumes mais charmosos. Então, se você gosta dessa vibe de perfume, esse canal foi feito pra vocês. Bem-vindos. Ah, e um recado super importante. Se você ainda não sabe o que é decante, Sandro, o que é decante? Decante é um perfume, é você pegar um perfume tanto contratipo como um original, e como qualquer um desses aqui que estão aqui, original que eu quero dizer importados, perfumes de grife e não contratipos, e transformar, decantar, né? Extrair uma quantidade menor por um preço muito mais em conta, para que você possa experimentar essa fragrância na pele, no seu cotidiano. Isso é decante. E, para falar de decante, eu só consigo indicar, só consigo pensar em uma empresa com tamanha confiança que eu trago aqui no canal, que é o Guido Decante, gente. O Guido Decantes é uma empresa que está parceira aqui do canal já há muito tempo. O link, é o segundo link aqui na descrição. O primeiro é o perfume, mas o segundo é o link do Guido Decantes. Tem cupom aqui no canal, está passando CHARME5. É uma empresa de confiança, é a única empresa de decantes que eu trago aqui no meu canal. Eu tenho confiança de indicar para vocês, está aqui na descrição. Agora sim, vamos lá! Muito bem, meus amigos, vamos trazer aqui, então, o meu review, a minha resenha, as minhas percepções em cima do Glorious da Valentino Viegas. Antes de começar a resenha, eu quero pedir que, por gentileza, deixe o seu like. O seu like é muito importante aqui para o canal, não custa nada para você e para mim. Engaja muito, o YouTube entende que a galera está gostando e divulga para mais pessoas, me apresenta para outras pessoas. Isso é muito legal. E, é claro, se você não for inscrito, já se inscreve, assim você não fica de fora das próximas postagens. Galera, Valentino Viegas é uma empresa parceira aqui do canal, uma das principais parceiras. Eu tenho muito orgulho de trazer essa empresa como parceira aqui do canal, uma empresa que acredita, que investe no canal. Não só questões como parcerias monetárias, mas conteúdo também, conversas, bastidores. Eu gosto muito de trazer o meu conteúdo, o meu material sobre a Valentino Viegas. Uma empresa que eu confio, que eu gosto, qualidade imensa. Vocês gostam bastante, né? A galera sempre fala, poxa, às vezes eu faço uma resenha e falo, ah, mas eu gosto mais do da Valentino Viegas. Isso é muito legal, né? Ter um gosto e não estar desmerecendo as outras empresas. Tem a ver com o DNA. Tem gente que gosta mais do DNA da Valentino, outros da Terra, da Indiebox, e assim por diante. O meu papel é apresentar aqui os perfumes para vocês, né? Falo do meu gosto, porque eu sou um ser humano, mas vocês desenvolvem a predileção de vocês, qual casa, qual fragrância e tudo mais. Mas olha só, como eu dizia, ela é parceira do canal Link do Perfume, né? O Glorious. Para você não ficar procurando no Google, tá aqui na descrição, tá, pessoal? O primeiro link que aparece aqui. Olha, começou a chover forte aqui na minha cidade, então, né? Qualquer coisa, se houver um barulho aí de trovão, alguma coisa, se eu interromper aqui é porque acabou a energia. Começou a chover forte agora. Gente, vou apresentar aqui a apresentação. Foi redundante. Vou mostrar aqui o frasco, né? Vou apresentar o frasco para vocês. Olha só. Glorious. Como sempre, a Valentino é muito feliz na escolha dos seus rótulos. A luz não favorece a demonstração, mas ele consegue trazer. Eu vou colocar o frasco aqui do Altani, né? Que é a fragrância a qual ele é inspirado. A Valentino sempre tenta trazer um aspecto visual, uma paleta de cor parecida, né? Que remeta ao perfume a qual ele é inspirado. Eu acho isso fantástico. De todas as empresas, é a empresa que eu mais faço uma associação com os perfumes. Eu olho para o Glorious, como eu olho para o Royal for Glory, e já sei de qual perfume ele é inspirado. Isso é muito legal. Gente, como eu dizia, a inspiração desse perfume aqui é o Altani. de Parfums de Malie, um perfume de nicho exclusivo, mega caro, né? É difícil atribuir caro, né? O que é caro para mim pode não ser para outra pessoa, como para outra pessoa é caro e para mim não é. Então, isso é relativo, né? Mas, assim, é um valor levando em consideração o poder aquisitivo brasileiro, né? Médio, né? Da grande parte brasileira, é um poder aquisitivo mais enxuto. Então, é uma fragrância aí de mais de R$ 2.500, em alguns lugares, né? Não oficiais R$ 1.800, mas, olha, é caro para um perfume. E aí, nós temos o contratipo da Valentino, que saiu, eu trouxe em resenha. A galera já sabe o que eu acho dele, mas agora eu vou destrinchar. E aí, pessoal, o perfume Altani, que vocês estão vendo o frasco aqui, ele é um perfume amadeirado, ambarado, ele tem um aspecto aqui bem denso, exótico, que beira ali uma construção mais parecida com perfumes de nicho, né? Uma coisa meio balsâmica, nota de oud. Ele tem todo um aspecto aqui que pode remeter a uma fragrância facilmente de árabe, né? Com características de perfume árabe, que é incenso, oud, rosas, açafrão e tudo mais. Quando eu falo árabe, ele é nesse aspecto, tá, gente? Não me entendam mal. E aí, inclusive, esse perfume, o Parfums de Marli, o Altani, ele é provavelmente uma versão, uma aposta da casa de nicho Parfums de Marli ao grande sucesso do perfume da sua concorrente, digamos assim, que, na verdade, não é concorrente pelo que falam, né? Que é a nicho Parfums, que é o Wood for Greatness. Existe um perfume chamado Wood for Greatness, de nicho Parfums, que foi lançado em 2018, é um sucesso, faz muito sucesso. E, provavelmente, a empresa Parfums de Marli criou, né? Marli criou a sua versão para a linha dos cavalos, a linha cavalina, a linha dos cavalos galopantes de Parfums de Marli, que eu acho maravilhosa, a sua versão do Wood for Greatness. Qual a diferença, gente? Eu acho, pra mim, Parfums de Marli consegue, até pro meu gosto, consegue entregar algo até mais gostoso, mais comercial, um pouco mais comercial. Então, Parfums de Marli entrega algo mais palatável, mais fácil de conhecer, de usar e gostar. Não que o Wood for Greatness não seja gostoso. Eu gosto, eu tenho o decante dele aqui, eu tenho o decante dos dois, na verdade, dos dois de nicho. Mas, pro meu gosto pessoal, eu prefiro Parfums de Marli. Ele entrega uma coisa, como eu disse, mais fácil, agrada muito mais fácil, com um desempenho colossal, com uma construção muito densa. Então, é um perfume muito gostoso. O perfume Haltane, de Parfums de Marli, tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Começando pelas notas de saída, temos aqui a nota de sálvia, lavanda e bergamota. Nas notas de corpo, temos a nota de açafrão e pranilê. E fechando nas notas de base ou fundo, temos a nota de oud e cedro. E aqui, nós temos o Glorys. Eu já tinha mostrado, vou mostrar mais uma vez, só pra frisar aqui essa belizura de rótulo. Mostrou a câmera aí, vocês viram, né? Eu gravo com webcam, gente. Olha só, borrifador muito massa da Valentina, sensacional. Não tenho o que falar. Nossa, você já viu o cheiro maravilhoso aqui. Olha, de imediato, no ar já, o que eu sinto é um aspecto adocicado, balsâmico, cremoso e amadeirado. A nota de oud, ela já dá no ar, hein? Num pontapé inicial, já se mostra presente. Já cria uma ligação mental comigo aqui do perfume oud for greatness. Eu já falo assim, tipo, opa, eu já sinto aqui algo que me lembra uma certa fragrância. Só que, quando você sente na pele ou, por exemplo, agora, na fita, o lado mais, levemente mais fresco, fica mais evidente. Então, por quê? Porque no ar, as notas de base e as notas mais potentes, elas suprimem a outra, elas atropelam essas notas mais frescas. Mas, quando você sente aqui na fita ou na pele, quando você borrifa, você sente um frescor. A nota de lavanda exerce um certo protagonismo aqui, quando eu borrifo. Talvez pra você não seja a mesma sequência, tá, gente? Cada olfato registra e percebe uma coisa, alguma coisa, tá? Certo o tipo de coisa. Eu percebo essas nuances. Se você perceber algo diferente, não quer dizer que a sua tá errada. Olha, e eu já sinto aqui também um aspecto levemente esverdeado, que é uma combinação aí entre a lavanda com a sálvia. Existe um aspecto aqui fresco, aromático, sem ficar parecendo herbal. As outras notas não permitem isso. Existe um lado aqui levemente cítrico. Normalmente eu não consigo destacar a nota cítrica das outras. Aqui eu percebo. Existe um acorde de um limão verde, tá? É uma bergamota, mas é como se fosse um limão verde, uma casca de limão. Bem ácida, bem verde. Não tem cheiro do fruto. Limão doce. É algo cítrico mesmo, tá? Bem cítrico. De muita qualidade. Gente, é uma fragrância que vai demorar muito pra eu perceber as outras evoluções e as outras etapas, porque é uma fragrância de evolução, tá? É uma fragrância que tem começo, tem um certo desdobrar no meio e durante a sua secagem vai alterar mais um pouco. Então eu vou falar de memória, mas conforme eu for falando, se for aparecendo, eu for captando, eu vou falando. Pra não ficar uma resenha longa, né? Olha só, conforme o tempo vai passando, você vai ganhando ainda mais cremosidade e as especiarias, né? Tem um lado aqui de açafrão que vai emprestar aqui um aspecto bem marcante, bem exótico, digamos assim, só que carregado junto com essa nota amadeirada de oud. O oud é um oud mais tranquilo, nem é muito medicinal, nem é muito animálico. É um oud, pro meu olfato, na medida. Sempre com um fundo adocicado, cremoso, dessa nota de Pranelier, que pode lembrar algo de um caramelo, que pode por vezes fazer as vias de um açafrão licoroso, né? Sabe, como se fosse uma calda de açafrão, assim, com caramelo, com açúcar, sabe? Quando você derrete ou faz um caramelo na panela, né? Um açúcar queimado, que a gente chama aqui, um caramelo de qualidade mesmo. E aí você joga pistilos, né, de açafrão e sobe aquele cheiro? Nossa, eu consigo imaginar essa metáfora que eu tô trazendo. É algo mais ou menos assim, porque é um perfume quente, pessoal. Tem um certo frescor, mas não se enganem, é um perfume aquecido. É um perfume quente, essas notas amadeiradas, o açafrão, o próprio Pranelier, emprestam calor pra essa fragrância. Então, se não é um perfume fresco, vou conseguir usar ou utilizar no calor intenso? Vou responder tudo isso. Então, nesse meio tempo aqui, você vai ter essa construção. Só que esse lado de Pranelier, ele traz um aspecto um pouco mais designer pra fragrância. A qualidade é absurda, tá? O cheiro desse perfume aqui não parece aquele caramelo sintético, simples, assim, de perfumes e designers. Mas é uma coisa muito bem feita. Eu estou falando do contratipo, tá? O cara, os acordes desadocicados aqui, que não necessariamente são de caramelos, desse perfume são muito bem feitos. Tem muita qualidade, galera. E isso empresta esse aspecto quente pra fragrância. Olha, aqui a nota de lavanda, ela vai continuar. Eu consigo... A nota de salve agora tá um pouco mais tranquila. Isso pode variar de dia a dia, tá? Deixa eu borrifar um pouco na mão, pra sentir conforme eu vou falando. Na mão. Porque, como vocês sabem, tem diferença, tá, pessoal? Cheiro isolado no papel e a sua pele reagindo. Na minha pele, foi legal falar isso, eu sinto um aspecto um pouco mais esverdeado. Tanto que o frasco é verde, né? Existe um aspecto esverdeado que, pra mim, pro meu olfato, é como se fosse uma maceração. Maceração agora de macerar, né? De triturar. Dessa casca do limão, que dá um toque azedinho, com pranilheia, safrão e notas amadeiradas, tá? Então, existe... Ah, e lavanda, né? A lavanda tá aqui, é o que eu mais sinto. Deixa eu ver agora na pele como é que ficou. Nossa, gente, é muito rico, tá? Na minha pele, o Wood agora tá, assim, tá top. Tá um Wood, assim, de nicho. Nossa, que perfume é esse. Gente, é uma saída muito intensa. Não intensa só de potência, de força, mas de estrutura. É uma fragrância que você fala assim, quem sente, ou quando você sente, você fala, caraca, meu, que cheiro, que lavanda é essa aqui. Nossa, que nota amadeirada. E esse açafrão, esse... Gente, tem muita qualidade. Eu já falei isso na live, repito aqui. É um perfume com muita qualidade. Conforme o tempo vai passar, um pouco mais, essas características mais amadeiradas permanecem. O perfume, ele perde um pouco do doçor. Ele, assim, não é que perde, é diminui, tá? É, diminui. O perfume vai se mostrar mais amadeirado. Essa faceta de Wood mais encerado. Esse Wood que estava bem cremoso, agora fica só encerado. Não fica nem seco e nem muito cremoso. Fica um Wood mais encerado pelo resto da fragrância. Eu dei uma resumida na etapa, porque esse perfume demora pra... Como ele tem uma... Já adianta, ele tem uma duração longa na pele. Essa etapa pode demorar um pouco mais pra que vocês percebam, tá? Se é que vocês vão perceber. Aqui ainda tá esse aspecto aromático e fresco, tá bem evidente ainda. Demora. Então, eu vou até soltar a fita agora, porque agora é mais da memória. Já falei a saída, né? A saída, repito, é esse blast fresco, levemente aromático. Só que já carregados com a nota de Wood, esse acorde que pode lembrar o Wood for Greatness. Que é uma madeira adocicada. O Wood for Greatness traz um aspecto de Wood. Tem que conhecer o Wood, tá, gente? Sandro, eu nunca senti nota de Wood, você não vai entender minha referência. Não consigo pensar numa outra referência, senão Wood for Greatness. Talvez, talvez, um pouco de Tom Ford, talvez. Mas enfim, voltando aqui. Então, nos seus minutos finais, a gente tem esse lado. Depois que passou um pouco dessa cremosidade, essa doçura que fica um pouco mais evidente depois de uns 40 minutos, nós vamos ter aí uma secagem mais amadeirada. Perfume de extrema qualidade, muito agradável. Muito agradável. E eu já adianto pra vocês que é um perfume que vai transitar aí entre os melhores do ano pra mim, pro meu canal, tá? Pro meu canal, esse já é um forte candidato aqui ao charme de ouro, porque tem muita qualidade. É um absurdo o que a Valentino fez. É, pra mim, assim, cara, quando eu senti aqui, quando eu trouxe em live, eu falei, gente, que isso? Chutou o balde, chutou o balde. É outro nível. Então, perfume espetacular de qualidade. Como sempre, eu gosto de trazer alguns pontos, né, quando eu falo sobre público, estações, propostas e tudo mais. Então, gente, consegui, acho que, resumir esse perfume, como que ele funciona. Público é um perfume compartilhável, mas esse lado amadeirado de oud, esse oud mais intenso, esse aspecto, né, de madeira mais fechada, mesmo que madeira encerada, se configura mais como um perfume pro meu olfato, pro meu gosto, como um masculino. Eu não consigo, né, imaginar minha esposa usando esse perfume, por exemplo. Mas eu sei que algumas mulheres vão amar essa fragrância. Pra fãs de Marlin, já faz uma certa distinção da linha feminina e da masculina. Então, daí você já pode presumir, pressupor que é masculino. Mas, pro cheiro, eu também acho que ele tem uma pegada mais masculina. Faixa de idade, eu acho que é um perfume por uns 30 anos em diante. Sandro, tenho 22 e gostei. É claro, tranquilo. Tenho 14 e gostei. Mas é uma exceção. Acho que a grande maioria são de pessoas um pouco mais maduras, por conta do oud. O oud nunca é uma nota, dificilmente os jovens gostam, assim, de primeira. Muitos que não conhecem, quando sentem, falam, nossa senhora, imagina, sai de uma fava tonca pra um oud. Tem um estranhamento. Nessa pegada. Estações, isso é importante. Galera, é um perfume, ao meu ver, para estações mais frias, tá? É um perfume realmente mais ameno, não necessariamente frio, porque ele tem um certo frescor. Eu acho ele mais versátil até do que o Wood for Greatness, que é uma pancada. O Wood for Greatness é uma pancada, os seus contratipos são uma pancada. O perfume já a Altani e o seu contratipo tem um certo frescor maior. Tem um frescor maior, certo? Não, tem um frescor maior. Tem um aspecto um pouco mais fácil de se usar, de se encaixar. Isso é importante. Mas eu ainda assim diria que não é um perfume que eu, Sandro, usaria no calor, em um dia muito quente, na rua, exposto ao sol. É um perfume para primavera, outono e inverno. Primavera fresca, tá? Porque primavera, às vezes, no Brasil, né? No Nordeste é quente. Nessa pegada. Sandro. Proposta. Fala um pouco dessa proposta aí. Olha, eu acho uma proposta... Existe uma certa versatilidade no uso, não nas estações. O que não é versátil nas estações é versátil, por exemplo, no que confere a proposta e ocasiões. Por quê? Eu consigo utilizar essa fragrância, mesmo com o Wood e esse lado adocicado, de forma mais formal, de forma mais profissional, no meu trabalho, numa reunião, no atendimento, ou, de repente, numa prospecção de um negócio, alguma coisa assim, como uma apresentação, como eu consigo também ver num final de semana, num encontro romântico, num passeio, numa festa, num coquetel, num lançamento de um livro, no cinema. Então, ele, pra mim e pro Sandro, ele apresenta isso. O que vai variar um pouco pro meu conhecimento é o traje. Eu acho que ele tem uma pegada de perfume exclusivo e perfume chique. Não quer dizer que você não possa usar com uma roupa casual, mas eu acho que tem que ser um casual arrumado, um casual bem pensado, sabe? Olha, eu vou usar uma camiseta branca, mas eu quero usar aquela jaqueta de couro, com aquela... Eu quero usar, então, uma blusa Gola V, uma malha, mas eu vou usar uma bota, sabe? Não é tipo, ah, eu tô de camiseta, acordei, pus uma camiseta de futebol e... Vai ficar cheiroso? Vai, mas pra mim parece algo distópico. Distópico não, controvérsia. Existe uma controvérsia entre o cheiro com o look. O look esportivo remete pra mim a algo mais fresco, mais espojado. É uma fragrância nessa vibe. E arrumado, né? Terno, gravata. Eu usei esse perfume aqui, galera, no domingo, no dia dos pais. Esse perfume aqui, eu utilizei... Teve um almoço na casa da minha irmã, que foi um churrasco. Ela mora na Moca, inclusive. Um beijo pra André. Beijo, André. E ela chamou lá toda a galera. Ela mora num apartamento bacana, né? Tem uma churrasqueira gourmet, né? Um terraço gourmet super chique. E tava cheio de gente, tá toda a família reunida. E eu lá com esse meu perfumão. Cara, não deu. Lembrando, era churrasco, tá? Por mais que fosse muito bem, né? Feito a churrasqueira, né? Sempre fica um pouco aquela coisa defumada. Parece que combinou ainda mais com o cheiro que eu estava. Eu estava utilizando uma outra roupa, que não era essa aqui. Mas a galera perguntava. Cara, que seu perfume tá exalando, né? Conforme você se mexe, você levanta pra conversar com alguém, pra pegar uma bebida, alguma coisa, vem esse cheiro gostoso. Que perfume que você tá usando, sabe? Não teve nenhum colosso. Ninguém ameaçou pular do prédio. Não é nenhum exagero. Mas o pessoal sentiu esse perfume. Porque ele exala. Eu vou falar em desempenho. Ele exala. Então, assim, fui num dia dos pais, uma confraternização, e o perfume chamou a atenção. Chamou a atenção para o lado bom da coisa, tá? Ninguém me falou, nossa, é diferente seu perfume. Não. Tipo, cara, cheiro desse perfumão, hein? Esse aí... Ah, o meu irmão, meu irmão chegou pra mim e falou assim, esse aí é daqueles caros, né? Aí eu falei, por quê? Eu falei, não, com certeza, só pelo cheiro eu já sei que é um perfume desses perfumes chiques que você usa. Ele não entende tanto de perfume, eu falei, é desses perfumes chiques que você usa. Eu falei, se eu te falo pra você que é um perfume nacional, inspirado, baratinho. Pô, você tá bem? Você precisa me passar o nome. Olha só aquilo aqui. Então, gente, ó, só resumir aqui essa minha experiência. E falando agora sobre a similaridade, antes de falar do desempenho, que eu sei que vocês querem falar sobre isso. Olha, a similaridade é o seguinte, eu conheço, eu tenho o Altânia aqui, o Decante. Quando eu borrifo lado a lado, já tô com as duas fitas aqui, né? Ó, aqui. Sempre dá, o dobrado, né? Eu deixo a... Deu pra ver? Deu, né? Aqui. Pontinha dobrada, o original. E o Valentino, aqui. Inclusive, o meu papel é do Guido Decante. Olha que legal. Ah, não vai dar pra ver. Agora viu. Um oferecimento Guido Decante. É bacana. Ó, tem diferenças. Sim. Existe uma diferença, especialmente nesse acorde da saída, que parece que as notas cítricas e esse acorde de sálvia até fazem mais... Parece que tem uma sociedade mais bem definida na saída. Por exemplo, no contratipo parece que a lavanda dá uma dominada. Eu sinto o aspecto dos cadernos esverdeado, cítrico, da bergamota, um pouco desse aspecto da sálvia, uma sálvia mais pontiaguda, assim, sabe? Combinando muito com o cítrico, mas não é igual o perfume de nicho. O perfume de nicho parece que tem uma distinção e parece que essas notas duram um pouco mais de saída, tá? Então, tem uma diferença. É como se eu dissesse, assim, o perfume da Valentino, ele demorasse uns 5 a 10 minutos, 15 minutos. A saída parece um pouco mais distinta, assim. Você fala... Até assustei quando eu fiz... Quando chegou, eu já falei, é o Altani, né? Aí, quando eu borrifei lado a lado, eu falei, não, pera, não é similar, cara. Aí, só que aí depois eu entendi. As notas saem de forma diferente. As notas, os acordes estão ali e eles são parecidos. Só que eles... É como se fosse, metaforicamente, cavalos na largada. E cada... Os cavalos são da mesma raça, são irmãos e tal. Exemplo zoado meu aqui. Mas, na hora da largada, cada um sai de um jeito. Cada um tem um músculo diferente. Entendem, mais ou menos? Então, essa saída sai meio diferente. Você fala, opa, não é parecida. Depois desses 10, 15 minutos, aí o negócio que tá assim, tá assim, aí vai tipo, pá. Um pouquinho assim, um pouquinho assim. E aí vai, tá? Aí vai ficando cada vez mais parecida. A lavanda é muito próxima, cara. Eu não consigo... A lavanda da Valentino Viegas, ela usou uma lavanda aqui que, olha, vou te falar, hein. E o açafrão, né? Açafrão de nicho é sempre difícil replicar, gente. É muito difícil, tá? Poucos perfumes falam assim, tipo, ó, tá idêntico. Mentira, não dá pra ficar. Porque é uma coisa... O grama, eu não sei falar pra vocês os valores, mas o grama da nota de açafrão, né, natural, pra fazer o óleo do pistilo lá, do açafrão, é caríssimo, gente. Caríssimo, caríssimo. Então, obviamente, a gente tem um perfume aqui de menos de 200 reais, natural, que não seja igual. Tirando isso, gente, são perfumes muito, muito similares. Mas muito similares mesmo. Depois desses 10, 15 minutos, o perfume da Valentino Viegas vai crescendo, cara. Vai crescendo. Se você não ficar comparando, se você não tem o original, se você só passa pra usar, você comprou aí pra conhecer, nem conhece o original. Cara, mas vai tranquilo. Vai tranquilo. Espetacular. Essencial, espetacular. Desempenho, Sam, pra gente ir depois pras considerações finais. Um ótimo. Um ótimo desempenho. Perfume que fixa, projeta. Tem que tomar cuidado com as borrifadas. Senhores que moram em regiões... E senhoras, né? Que moram em regiões quentes. Façam testes primeiro. Calma, essa saída pode enganar. Esse leve frescor da saída... Não me exagere nas borrifadas que você vai falar que depois que o perfume é ruim, que o perfume é enjoativo, que você não soube usar. Vou puxar a orelha mesmo, porque é um perfume intenso, gente. É um perfume denso. Tem cremosidade, tem nuances, é doce. Não doce, doce, mas tem doçura, tem madeira, né? Essa nota de Uji é espetacular. Ah, gente, sobre a sinalidade, nota de Uji também. Ó, top, hein? Eu sinto mais diferença no açafrão do que no Uji. Assim, Uji eu sinto e tal, mas não é nada. Não é tão distante a qualidade, não. O açafrão é. Olha, desempenho. Falando em projeção. É uma projeção média de 3 horas e meia a 4 horas, dependendo das borrifadas, no dia que eu passo menos, né? Menos, mais, mais. Fixação, gente, umas 9, 10 horas na minha pele, tá? Ali, firme. Você vai tomar banho, vai ficar um resquício ali, se você não esfregar o local, vai ficar um resquício oleoso, é um perfume oleoso denso. Roupa, lava, lava. Você não vai usar outro perfume, a não ser que você queira fazer layering, o meu monitor apagando. A menos que você queira fazer layering, não vai usar essa roupa sem lavar, porque vai ficar, gente. Desempenho top. Considerações finais, levando aqui todas as minhas percepções, o meu gosto pessoal em relação à fragrância importada e também a de nicho e a contratipo. Gente, eu vou atribuir uma nota, uma classificação de 5 estrelas, mas facilmente, facilmente. Teve um inscrito que falou assim, você tá dando 5 estrelas pra todo mundo agora, hein? Eu falei, cara, olha esses lançamentos que estão saindo. Não é só da Valentino, não. Eu falo também da JA, falo de outras empresas aqui, tranquilo. O importado que eu trouxe, eu trouxe o importado 5 estrelas aí da Gucci. Cara, não vou dar uma nota baixa pra parecer imparcial só porque vocês vão achar estranho o da 5 estrelas. É 5 estrelas. E vai concorrer ao charme de ouro tranquilamente. É um forte candidato a melhor perfume do ano. Não é só da Valentino, não. Melhor perfume do ano entre todas as empresas. Espetacular, gente. 5 estrelas. Glories da Valentino Virgas. Quem aí conhece? Quais, né? Quem de vocês aí já conheceu, já comprou? Comprou de quando eu falei na live, já conheceu aí? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Estou viajando? Perfume não tem qualidade? Ou realmente é parada dura aí que o pessoal, nossos amigos da Valentino, soltaram pra gente? Hoje eu fico por aqui. Espero ver vocês em um próximo vídeo. Até lá, gente. Fui. Fui.